Olá, amigos! Bem-vindo ao encontro com o KWTN. Hoje estamos aqui na churrascaria Rincão, Itaipu, onde o meu amigo Osmar está esperando para revelar para vocês os segredos de um grande churrasco, de um bom churrasco. E vamos falar juntos sobre as carnes para você ter noções e escolher um bom produto na hora da escolha do seu churrasco. Vamos lá! Mesca! Tudo bem? E aí, tudo bem? Vamos cozinhar! Olá, pessoal! Que bom estarmos mais uma vez junto aqui no KWTN com seu chefe Bruno Marasco e hóspede do nosso amigo Osmar, que vai dar umas digas no Templo do Churrasco aqui no Rincão de Itaipu. Obrigado por receber a gente mais uma vez! Obrigado, seu Bruno! O que é que vamos ter hoje? Hoje vou ensinar como é que tempera o coração de galinha. Coração de galinha? Coração de galinha. Tem os seus segredos. A gente usa churrasco. O que é que entra para temperar o coração? Churrasco. Churrasco. Esse aqui? Churrasco. A gente não bebe. Não! Isso aqui é só para temperar. Usamos para temperar. E o sal grosso. Sal grosso. Uma pitada de orégano. Orégano seco, né? Orégano seco, né? Exatamente. Um alho moído. Isso aqui é alho moído? Alho moído no liquidificador? No liquidificador, né? Com quem? Com um... Um pouco de azeite. Um pouco de azeite. Um pouco de azeite. Tá. Alho é azeite então? É, exatamente. Azeite só para... Só para dar um... É, só para... Um líquido para... E um pouco de cheiro verde. Salsinha picada. Salsinha picada. Salsinha picada. Salsinha picada.